Pergunta, por favor, próximo veículo de comunicação. Recebendo o microfone em sua mão, te enviar o seu nome e o nome do seu veículo. Boa tarde, bom dia. O Charles Wills e o Tabor, eu não sei dizer respeito. A população de Tabor, Rafael, sente vergonha de ser chamado cabofreiro. Vergonha. Nós somos tratados do... Eu tenho vergonha de falar a palavra. O que você fará se tornando prefeito de cara no frio, para que Tamores não fique de lado, se torne realmente assim, Tamores fala, tem alegria de se dizer cabofreiro. Você traga uma palavra, por gentileza. Agora sim, muito boa a sua pergunta, Charles. O que você falou é exatamente o que eu sinto quando eu vou a Tamores. Você sabe que eu vou bastante a Tamores. A gente se encontra bastante lá. Todo mundo sabe que eu estou político, mas continuo sendo professor sempre. Eu sou professor do município de Macaé. Toda segunda e sexta do meu aula lá, na ida e na volta eu sempre paro para tomar um café em Tamores. Agora tenho dois fins de semana e às vezes outros dias de semana também. porque o que a gente vê lá é um abandono completo. E não é um abandono de hoje, é um abandono de muito tempo e que é fruto de uma série de promessas não cumpridas. Porque eu chegar para você aqui, Charles, e dizer assim, não, olha, nós vamos transformar porque todos os políticos falam a mesma coisa em toda proximidade do processo eleitoral em Cabo Frio, ninguém faz nada, ou muito pouco. Tamores precisa de atitudes diferentes em relação ao governo. Primeiro, eu defendo que a gente precise implementar em Tamores para chegar na mudança desse sentimento, que hoje o tamoense tem, como você falou, tem vergonha de seca frio e é preciso novamente entrar no coração do tamoense para que ele se sinta parte da cidade. Duas questões para mim são fundamentais. É o que eu tenho ouvido em Tamores e o que a gente tem proposto. Primeiro, a autonomia financeira e administrativa de Tamores. Nós não podemos mais admitir que se encha Tamores de cargo comissionado que não tenha autonomia para resolver os problemas de Tamores. Eu não posso ter um subprefeito, uma subprefeita ou um coordenador, seja lá de quem, em Tamores, que tenha uma dispensa para secretário do primeiro distrito, que não tenha verba própria para poder administrar essa grande cidade que é Tamores, que não tenha a liberdade de tomar uma decisão sem pre-consultar uma primeira instância, ou, na verdade, uma instância superior que seria o primeiro distrito. Senão, a gente, não é de falar sobre a autonomia de Tamores, o governo dá o exemplo. Se tudo é focado no primeiro distrito e o segundo, Tamores, não tem autonomia, nada vai adiantar. Então, esse é o primeiro ponto. Autonomia financeira e administrativa para Tamores. Como é que se faz isso? Algumas tentativas já foram feitas. Quando se criou a subprefeitura, em tese é uma tentativa de dar essa autonomia. Quando se tentou criar em outro governo uma companhia de desenvolvimento de Tamores, em tese isso é uma tentativa. A gente pensa numa outra proposta. A gente pensa numa relação de igualdade entre a administração dos dois distritos, onde toda a secretaria tem um secretário e um secretário adjunto, não é um subsecretário. O subsecretário está abaixo do secretário. É um secretário adjunto com o mesmo poder, um para comandar a política pública no primeiro distrito, outro para comandar a política pública no segundo, com autonomia financeira e administrativa. O segundo ponto que a gente acha importante é fornecer para Tamores o acesso a todos os serviços públicos básicos em Tamores. Isso pode parecer um compromisso pequeno, mas ele é o maior de todos. O que significa isso? Nenhum tamoense mais pode viajar 40, 50 quilômetros para nascer, para morrer, para fazer uma denúncia na delegacia, para resolver um caderno de PTU, para regularizar um terreno. Isso é inadmissível. Então, se esses serviços básicos puderem ser prestados em taboios, a gente já vai ter um avanço no caminho. Eu acho que a gente não precisa falar de mergulhão, de grandes obras, de novas iluminações. Vamos reformar e manter as iluminações que a gente já tem. Vamos baixar a iluminação que é alta na rodovia para que a gente tenha mais segurança no povo de Tamores. E o principal, também é questão de honra. Se eu sair do mandato sem isso acontecer em Tamores, eu vou sair com uma pessoa frustrada para a minha vida inteira. Equipe de resgate e salvamento em Tamores. A lei de reautoria, está tudo pronto, o prefeito já prometeu e ainda não fez. A gente vai cobrar até o último dia que isso aconteça. Porque de todas as urgências de Tamores, impedir que mais vidas se perca naquela rodovia é a principal. Então, é isso que a gente pensa para Tamores e é um pouco daquilo que eu ouço das pessoas de lá também. Eu acho que a gente não pode mais construir projetos para Tamores pensando de cima para baixo, nem pensando do primeiro para o segundo distrito. A gente tem que construir projetos para Tamores ouvindo o povo de Tamores. Senão, o resto é valesa. Senão, esse lance de independência fica tudo no papel. A gente quer construir junto com o povo de Tamores autonomia e serviços públicos básicos para o Tamores. para ter dignidade e voltar a marcar o frio. Queria registrar a presença também de Cacau, presidente da Associação da Vila do Ar. E também Mazinho, presidente da Associação dos Profissionais da Saúde do município de Cabo Freio. Mais algum veículo de comunicação que queira fazer a sua pergunta? Não, então tá bom, Rafael, a palavra é com você. Deixa eu citar a presença de Radamés aqui. Me abandonou, mas voltou. Mandando o peito. Só um lembrete, Rafael. O nosso amigo Mourley veio conhecer aqui que nós estávamos intitulando ele como presidente do funcionário público de Cabo Freio. Ele é diretor de comunicação. É presidente de ordem. É, certo. Muito bom. Gente, agradecer a presença de vocês, de todos vocês, de todas vocês. Agradecer a presença dos veículos de imprensa. Dizer que o nosso trabalho sempre será pautado nessa democracia. Ouvir a imprensa, fornecer todas as informações que sejam todas elas aos veículos de imprensa e trabalhar a partir de hoje em um uso. Não só esses quatro partidos que hoje declaram apoio ao nosso nome, mas com todos que possam fazer parte dessa composição, com todas as lideranças, todos os nomes políticos, a proposta de unidade. Aqui, de Letícia, Adamés, todos que estão presentes aqui. Nós precisamos superar as diferenças e precisamos nos unir para salvar Cabo Frio, porque senão amanhã nós seremos os culpados pela vida que nossos filhos levarão aqui nessa cidade, que não será uma vida muito legal se a gente não der as mãos e procurar consertar essa cidade. Obrigado, estou de disposição de vocês. Continuo sendo servidor, empregado público, pago pelo povo para ajudar Cabo Frio a crescer e se desenvolver. Obrigado de coração a todos que vieram aqui, todos que vieram aqui. foi um ano maravilhoso e eu espero que junto com vocês nós possamos fazer um 2020 ainda melhor e ainda mais vitorioso. Obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o doutor Eduardo fazendo parte da mesa e também agradecimentos especiais a Bruna Zevedo, intérprete de Libras. Uma salva de palmas, por favor, novamente para todos. Gostaria de registrar a presença também de todos os veículos de comunicação da rádio Cabo Frio FM, blog Joarim de Volotão, Rede Vitoral News, blog Eterno Aprendiz, programa Clepinho.com, Prensa de Babel, Fênix Comunicação, Tamoios Existe Respeito, RC 24 Horas, e eu sou o Ariel Colomoba representando a 87 V, Globado FM, a sua rádio Águia Marilha. Até a próxima e não esqueça, hein? Superar para unir, unir para transformar. Superar para unir, unir para transformar. Aquele abraço para todos e até a próxima.